Se não fosse o goleiro, seria um golaço. Muito obrigado aí por essa sugestão do vídeo. Comente a sua aí também. E clica no botão gostei, cara, pra dar uma força aí pro meu trabalho. E a gente começa com o Kepa, que foi buscar essa daí no ângulo contra o Zagreb. O Raitinga da Holanda ia fazer o golaço da carreira. Mas o Tchek voou nela. Esse goleiro aqui provou que não existe chute indefensável. Que esse daqui do Roberto Carlos, por exemplo, pra mim era impossível. O italiano caprichou no chute colocado. Mas quem tava no gol é o Noia, né? Então não precisa nem explicar. O goleiro algeriano Raiz Emboli levou a seleção dele pra final da Copa Asiática fazendo isso. Ela veio cheia de curva, venenosa. Mas o Victor Valdez tava no auge dele. O jogador do furto ia fazer um de vôleio. Mas o goleirão do Wolfsburg, com a Encastils, não aceitou. E o Gabigol, que ia metendo um de cobertura. Mas o Jandrei fez uma recuperação incrível. Agora uma letra do Hazard, que o goleiro do Burn mal tirou com as pontinhas do dedo. E aquela partida histórica, que o Courtois não deixou passar nada contra o Manchester City. Essa daí foi a mais bonita. O Ronaldinho fez uns golaços de falta muito bonitos na carreira. Mas esse daqui específico, o Canizares impediu. O Gerrô meteu uma chaleira que ia sair um gol bonito. Mas o Martin Dubravica não se deixou encobrir. E o Isco, que caprichou bem no ângulo mesmo. Mas o Té Stegg ainda alcançou ela. Um dos gols mais bonitos da Copa de 2018 ia ser colombiano, se não fosse o Pickford. E o Fernando Torres dobrou o Canavaro no drible. E para ser um golaço, só faltava passar pelo Cassidias. Um dos gols mais humilhantes da história ia acontecer num jogo entre Peru e Bolívia. Mas o Higuita não permitiu, não. E esse daqui do Campeonato Francês, que era aquele chute que podia concorrer até a Puskas. Mas o Stefani Ruffer, do Santo Etienne, quis nem saber. Agora no Campeonato Italiano, onde o Alex Cordaz pegou essa daí que ia ser bonita de vôlei. No alemão rolou uma coisa assim também. E foi o Té Stegg quando jogava no Montengladbach que foi pegar. O goleiro do Hambúrguer ia ser o segundo goleiro a tomar um golaço de bike válido do Cristiano, além do Buffon, mas ele não quis esse título. E o Messi, que conseguiu passar pelo time do Bilbao inteiro. Só ficou faltando o goleiro mesmo. E o Coutinho, que deu um drible lindo. O chute também, mas tinha um fator Peter Cech debaixo do gol. O Fogba deu um chute que o narrador quase que grita o gol antes da hora, mas o Rui Patrícia ainda pegou, cara. O Rivaldo era um jogador imprevisível. E essa daqui o goleiro do Valladolid pegou no susto. A gente pensa que quando o jogador acerta bem no ângulo mesmo é impossível para o goleiro, né? Michel Warnes prova o contrário. Um duelo de gigantes agora. David Beckham na cobrança e Oliver Kahn no gol. Outro duelo de peso. Dimitri Payet tentando passar pelo Joe Hart. Igual o Messi fez, o Ronaldo também deixou todo mundo do Bilbao para trás e faltou isso aqui para ser um golaço. Você sabe que é ano de Copa do Mundo, então o Ochoa vai aparecer de novo, né? A defesa da carreira dele. O Ben Neves chutando colocadinho e o Carpes Michael indo buscar no L. O Ben Neves chutando colocadinho e o Carpes Michael indo buscar no L.